O último torpe do número 5 do Guarani, tem pressa o Corinthians, Bruno Otávio faz o cruzamento, vem para o Finazzi, tocou no goleiro do Finazzi! E, gol! Finazzi do Corinthians! Aos 21 minutos desse segundo tempo, cruzamento do Dentinho pela direita, centroavante tem que ter sorte. O Bruno fez, a defesa tocou em cima do Finazzi, e o Finazzi só saiu para comemorar com o torcedor corintiano do Morumbi. 21 minutos, segundo tempo, bola do Dentinho, conclusão do Finazzi, 1 Corinthians, 0 Guarani. Já liga rápido para o Acosta, chega para marcá-lo o Jonatas, Acosta acha o espaço, cruza para o Dentinho! Gol! Dentinho do Corinthians! Aos 27 minutos desse segundo tempo, cruzamento do Acosta, Dentinho chegou como centroavante, deu o replay para você, ó! Ele foi bater com o pé, tocou no peito dele, e entrou novamente o uruguaio cruzando, Dentinho marca! O segundo gol do Corinthians, o primeiro dele, beija ali um braço, beija ali o outro. Já olhou na esquerda e por aqui, já passa, já perde o Lulinha, riscou para o gol, para a defesa do goleiro. Era o Dentinho no lance, você vê de novo aí, ó! Dentinho bateu para o gol, e o árbitro está dando o cartão vermelho para o Max Sandro, capitão do time do Guarani. O Max Sandro já tinha o cartão amarelo naquela discussão com o Acosta, e agora ele expulsa o jogador do Guarani. O Bruno vai indo para a sua meta, você vê aí a visão do Finazzi, pé direito o Finazzi, para a cobrança, arbitragem autoriza. Finazzi, pé direito, correu, bateu, no trameção o Finazzi! No rebote bateu o Alessandro, e o árbitro vai mandar voltar. O assistente, do outro lado, é o Marco Antônio Monteiro Bagatela, está levantando ali a sua bandeira, e vai mandar voltar o pênalti. Os jogadores, de novo, ó, de novo, teve ali a invasão, dá para perceber bem por essa imagem. Se bem, Miri, eu tenho a seguinte dúvida, invadiu também o jogador do Corinthians? E aí? Já bateu no travessão a primeira, Finazzi, pé direito para a cobrança! Agora, o Finazzi, do Corinthians, aos 46 minutos do segundo tempo, Finazzi de pênalti! Ele bateu no canto direito, o Bruno acertou o canto, mas o Finazzi bateu bem, a bola entra! Ele marca o segundo dele, o terceiro do Corinthians, três Corinthians, zero Guarani, no Morumbi! E o goleiro toma cartão, me liga!